E o otorrino doutor Teodoro Passos está falando de um assunto importantíssimo. Está falando sobre a tontura aliada a maus hábitos de vida. Veja só essa matéria que tem uma informação muito importante para você. Bom gente, hoje nós estamos aqui com o doutor Teodoro Passos. Estamos aqui na Química Otofás, do meu amigo José do Patrocínio. E nós vamos falar de um assunto muito interessante que é a tontura. Nós já falamos algumas coisas sobre tontura, labirintite, mas o doutor Teodoro Passos é especialista nesse assunto. E nós vamos falar da incidência e também algumas doenças que estão escondidas que a pessoa ainda não sabe. E às vezes a tontura é um sintoma, como para as pessoas entenderem. A tontura é simplesmente um sintoma de uma doença de base. O doutor Teodoro vai estar aqui falando conosco. É especialista, como eu já disse. Tontura é muito comum, né doutor Teodoro? E é mais prevalente em mulheres? Você estava me explicando? Bom dia, exatamente. Na outra nossa entrevista, nós comentamos que a principal origem da tontura está relacionada ao labirinto. Porém, existem outras causas, principalmente alterações metabólicas. A gente vai comentar hoje um pouquinho. Essas alterações metabólicas, às vezes a tontura já não é mais ligada só à doença labirintite, né? Pode ser por outras causas. Exato, não está relacionado só ao labirinto. Então, como é uma sensação, uma alteração do equilíbrio, ela pode manifestar de várias formas. Desde uma sensação de desmaio, sensação que a cabeça está ouca, está pesada. Aquela vertigem que roda quando a pessoa fazer um movimento brusco. Então, as principais alterações que a gente vê, está relacionado ao colesterol, ao triglicérides, às questões hormonais, ao carboidrato, que é açúcar, glicose, a circunferência abdominal, que é a famosa barriquinha, certo? Então, são as síndromes metabólicas que podem causar a tontura. A tontura é uma queixa muito comum. As pessoas vão no pronto-socorro porque causa muita insegurança, instabilidade e principalmente queda. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso daí. Porque pode trazer outras consequências e sequelas, tanto para o paciente como para o familiar. Pois é, mas a pessoa, ela pode ter essa tontura no decorrer da vida? A partir de qual idade? E é mais em mulheres que a gente pode... Exatamente. É mais frequente em mulheres devido às alterações hormonais e também em idosos. Só que pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde criança até o idoso. Então, quando o paciente vem com essa queixa, a gente tem que fazer uma investigação, tanto do labirinto, certo? Que está na orelha interna, próxima ao tímpano. E também tem que fazer a investigação metabólica, como eu estava dizendo. Então, é interessante ter essa visão de que não é a principal causa, está relacionada ao labirinto. Mas tem outras causas. Por isso que a tontura, essa queixa, ela é multidisciplinar o tratamento. O otorrino, igual a gente, muitas vezes a gente faz o diagnóstico de uma diabetes, de um problema de tireoide, certo? Por quê? A manifestação é a tontura e a pessoa nem sabia dessa doença de base, entendeu? E é importante a gente falar isso. Às vezes a pessoa está com diabetes, ela está com a hipertensão, que é uma doença extremamente silenciosa. O diabetes também, no começo, é silencioso. E essa tontura, ela pode ser como se fosse um sintoma. É, a primeira, talvez, uma das primeiras manifestações dessas doenças, certo? Então, por isso que a gente tem que investigar. Então, a gente faz os exames autoneurológicos, descartando o labirinto, e também as investigações metabólicas, que é essa que eu comentei. Então, a gente pede a glicemia, a gente pede a insulina cérica, a gente pede colesterol, triglicérides, os hormônios tireoideanos principais, que é o TSH, o T4 livre, certo? E também questiona a questão do hábito. Do estilo de vida. Do estilo de vida, perfeito. Questão de sono, como que é a alimentação, se tem jejum prolongado, se faz atividade física, alimentos, por exemplo, que tem muita cafeína, ou mesmo termogênicos, que hoje está uma tendência... O chá, aquele chá, que a gente tem uma questão lá, o chá verde, né? É, o principal é o chá escuro, o chá preto, exatamente, que contém um pouco de cafeína, porque a cafeína estimulante... Mas tem muitos outros chás que as pessoas estão utilizando, né? Isso, e a gente tem que ter ideia de que a cafeína, ela é importante, mas não em excesso, certo? Então, tudo que é em excesso radical, aí já pode ter um prejuízo. E por que que essas alterações metabólicas interferem no labirinto? Porque o labirinto, ele que está na orelha interna, ele depende de muita energia, de glicose, de ATP, que a gente chama de energia. Então, essas variações do açúcar, da glicose, mesmo um sono ruim, pode interferir nessa energia e onde dá as tonturas. E as tonturas, igual eu disse, têm várias manifestações. Então, a pessoa pensa que está com uma pressão na cabeça, que está com sensação de desmaio, certo? E pode ser essas doenças de base. Então, a doença de base é um fator de risco, pode dar tontura, e temos que ficar atento a isso, porque faça o diagnóstico e a pessoa vai melhorar. Entendi. Então, essa doença de base, quer dizer, a pessoa realmente, nós temos que aprender a ter um estilo de vida saudável, né? do teu teu nome, porque eu que trabalho com o médico, entrevista o médico o dia todo, a gente vê que tudo está relacionado ao estilo de vida, inclusive a tontura, né? Então, você que consome muito açúcar, também está relacionado. É, tudo em excesso. Tudo em excesso. Exatamente. Então, o estilo de vida, alimentação, tudo vai interferir. Então, a gente faz o diagnóstico, certo? Fez o diagnóstico, a gente tem um tratamento multidisciplinar, encaminho para um cardiologista, para um endocrinologista, para um geriata, para fazer essa homeostasia que a gente chama, esse equilíbrio, certo? A partir desse momento, se tiver essa homeostasia, o paciente vai ter melhora dessa queixa e o controle da doença de base. Entendi. O idoso é da mesma forma, porque o idoso com a mulher é do mesmo jeito. Isso. Por exemplo, o idoso é muito comum doenças cardiovasculares. É, estar relacionado. Exatamente. Que podem diminuir o fluxo de sangue do coração para o cérebro e causar sintomas, um desmaio, certo? Aqueles vantagens, a gente levanta, né? É muito comum também em mulheres, mulheres adultas, próximo da faixa etária dos 60 anos, depois da menopausa, devido às alterações hormonais, tem muita tontura, certo? Então, assim, tem como a gente fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento. E é um tratamento eficaz, doutor? Para a gente encerrar a nossa matéria aqui. Quem tem tontura, quem sofre com tontura, ele pode buscar um tratamento, ter um especialista, nesse caso, o senhor é especialista. Porque muitas vezes as pessoas queixam que não passa, né? Para a gente encerrar. É um tratamento eficaz? Sim. A partir do momento que você faz o diagnóstico, tem tratamento. Muitas vezes é um tratamento multidisciplinar. Envolve muitas... Envolve um otorrino especialista em tontura, envolve um cardiologista, um endocrinologista, até mesmo um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que vai fazer a reabilitação vestibular, que é uma fisioterapia do labirinto. E isso tudo controlando a doença de base. Controlando a doença. Isso. Então, por isso que ele precisa de um clínico geral, talvez. Também, um clínico geral, cardiologista. Isso daí é primordial. Porque muitas vezes eu detecto o problema, certo? E aí nós vamos trabalhar em conjunto para resolver esse anal problema do paciente. Bom, gente, que legal. Nós acabamos de conversar com o doutor Teodoro Passos. Ele é da clínica Otofácea, do Hospital Santa Genoveva, né? A clínica do doutor José Patrocínio, seus filhos. E ele é um especialista nessa área, né? Tontura. E é muito comum. Para a gente encerrar, qual é a incidência da tontura hoje na população? Então, depende muito da faixa etária. A gente tem um dado que é uma das principais queixas que vão no pronto-socorro. É uma das principais queixas que vão no pronto-socorro. Então, é um dado que realmente é uma doença que atinge muitas pessoas. E é uma doença, né? Que a gente pode dizer. Exatamente. A tontura é um sintoma. É um sintoma. Então, a gente tem que saber se o problema está relacionado ao labirinto ou a essas outras doenças que a gente disse. Que a gente acabou de explicar. Mas, assim, eu acho que o importante é a gente ter um estilo de vida, um hábito correto, tanto da alimentação, sono, atividade física, evitar o jejum prolongado, certo? E a cafeína em excesso. Pode-se tomar café, deve-se tomar café, mas não em excesso. Ok. Bom, gente, essa matéria foi muito interessante, né? Infelizmente, nós temos que encerrar porque o nosso vídeo não fica muito longo. Mas, saiba, se você tem esse problema, existe especialista aqui em Uberlândia, aqui na clínica que eu faço e você precisa corrigir, porque é muito ruim você colander com a tontura. E, além do que, você pode cair, pode machucar. Então, assim, quebrar até um membro seu, quebrar um braço, quebrar uma perna, machucar mesmo. Principalmente o idoso pode machucar, às vezes até ficar acalmado. Por conta de um tom, por causa disso que está pronto. Né, doutor Feudor? Um abraço, muito obrigada. Obrigado. E sucesso aí no atendimento dos seus pacientes. Obrigado.